Olá amigos, hoje eu estou aqui na cidade de Nossa Senhora Aparecida no estado de Stergi e quero te ensinar uma poderosa simpatia para você que está sofrendo por amor na força de Nossa Senhora Aparecida, também conhecida como Oxum, a Senhora do Amor um copo com água, um ovo cru com casca, um pedaço de papel com o nome da pessoa que você vai colocar aqui, direcionada ao Oxum, você vai colocar uma vela branca em cima do segundo copo e vai pedir ao Oxum que traga a pessoa amada perto de você, acenda a vela depois que você acender a vela, você vai orar um Pai Nosso e uma Ave Maria pedindo todos os seus objetivos você pode fazer essa simpatia dentro do seu quarto, em qualquer cômodo da sua casa na sequência, após a queima da vela, jogue a água na pia, o ovo pode depositar no lixo e os copos pode lavar e utilizar normalmente eu sou o Pai Francisco Borges e me despeço aqui da cidade de Nossa Senhora Aparecida que fica em Sergipe um abraço a todos e boa sorte